Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre novos modelos de representação da cidade em dois momentos diferentes e distantes no tempo. É o Rio de Janeiro do início do século XX e o da atualidade, retratado a partir de suas ruas, monumentos e espaços populares em duas obras que declaram amor pela cidade. André Valias juntou poesia ao design gráfico e à produção de mídia interativa na obra Oratório, Encantação pelo Rio, homenagem à cidade, inspirada por três localidades, a Rocinha, o Corcovado e o Sambódromo. E a jornalista, pesquisadora e professora Aline Novaes propõe um olhar sobre a bela época carioca no livro João do Rio e seus Cinematógrafos. O trabalho reúne textos inéditos do cronista, que primeiro foi às ruas e aos morros da antiga capital federal para registrar a produção cultural, social e política de uma cidade que tinha Paris como modelo de civilização. Cidade de Leitores começa agora. Música Música Aline Novaes, o que esse seu livro João do Rio e seus Cinematógrafos traz de novidade sobre o cronista, o pioneiro na crônica reportagem, dramaturgo, contista extraordinário João do Rio. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre essa figura, né? Que é sempre importante para a gente compreender o Rio de Janeiro que a gente vive. A grande novidade do livro é pensar a consciência do escritor e do repórter que ele apresenta. Cinematógrafo era uma coluna publicada na Gazeta de Notícias e ele também escreveu um livro chamado Cinematógrafo. Até então, o que se pensava era que os livros dele, que eram de mesmo nome das colunas, eram apenas reuniões. As colunas das crônicas. Exatamente. E aí eu fiz um levantamento, né? A partir de uma pesquisa na Biblioteca Nacional e eu verifiquei que apenas seis textos dessa coluna que estava no jornal, né? Na Gazeta de Notícias, estão no livro Cinematógrafo. Era um livro composto por 44 crônicas. Quer dizer que as outras crônicas ele escreveu diretamente para o livro João do Rio. Ou foram publicadas também outras colunas de outros jornais? Exatamente. Uma mistura, na verdade. Algumas eu não consegui localizar o que a gente imagina que tenham sido escritas exclusivamente para o livro Cinematógrafo e outras que ele publicou em outros jornais ou em colunas que não eram essa coluna de mesmo nome. Então, assim, acho que revela a concepção dele de um texto escrito para o jornal que está ali vulnerável ao esquecimento, né? Esse texto que tem como característica a efemeridade e o que ele pensa ser um livro que seria a obra de arte. O João do Rio, Aline, ele foi um cronista, assim, bem ligado e bem identificado com a Bela Epoca Carioca. Não é isso? Para a gente acompanhar melhor essa conversa, eu queria que você falasse um pouco desse período no Rio de Janeiro, das características principais, da mentalidade da época. Assim, esse período é um período muito rico, se a gente pensasse historicamente, socialmente, culturalmente, politicamente, né? Era um momento, assim, de transformações urbanas e sociais. A gente teve aqui no Rio de Janeiro o famoso Bota Baixo, na época o prefeito, que era o Pereira Passos, ele quis transformar o Rio de Janeiro e tinha como modelo Paris, né? Então, era uma busca por ser uma cidade civilizada, né? Era o Rio civiliza-se. E Paris era o paradigma da civilização que se queria alcançar aqui. Exatamente, exatamente. Paris era o modelo da modernidade. E o Rio de Janeiro, na época, a capital, né? Então, era a vitrine do Brasil. Então, ele propôs embelezamento de praças, abertura de ruas, o alargamento, né? Que a gente tem hoje a Avenida Rio Branco, na época a Avenida Central. Então, assim, com isso também tem... Essas são as benesses, né? A gente tem a luz elétrica, a chegada do automóvel, do cinema. Imagina tudo isso numa sociedade que, na verdade, tinha acabado de abolir seus escravos, né? Então, era um contraste muito grande. Eu acho que o João do Rio, ele dá conta dessa multiplicidade dessa cidade que, desde esse momento, se apresenta partida, né? Pra usar aí o termo do Zunir Ventura. E aí, com tudo isso, né? Com toda essa transformação que, infelizmente, não contemplou todo mundo. Então, a gente tem o início da favelização, da vida do subúrbio. Mas João do Rio foi um crítico dessa, vamos dizer assim, dessa exclusão das classes menos abastadas no processo de modernização da cidade? Você tocou no ponto que é o que mais me encanta na obra dele, né? Quando eu comecei a estudar o João do Rio, na época, ainda na graduação em jornalismo na PUC, eu conheci o João do Rio, que era o narrador dos Encantadores dos Salões, né? E aí, começando a escavar a obra dele, eu percebi como ele se coloca, eu até denomino, né? Inspirada num termo do Antônio Cândido, que é um professor, um teórico, radical de ocasião. Ele não é sempre crítico, mas em alguns momentos ele se coloca como radical. E aí ele vai denunciar essa obscena, o que não estava na cena, ele vai mostrar nos textos dele. Os mutilados. E em cinematógrafo também, quer dizer, na coluna, cinematógrafo e também no livro. Cinematógrafo, Crônicas Cariocas, também tem o mesmo perfil da coluna? Ou são colunas, são textos totalmente diferentes? Eu digo isso porque, de repente, um telespectador fica muito interessado, eu quero conhecer mais a crônica de João do Rio. Quer dizer, nesse livro, a gente vai ter, no livro, no seu livro, e no livro crônico, o cinematógrafo, Crônicas Cariocas, vai ter, assim, nós vamos encontrar exemplos do que você está dizendo aqui no seu livro? Com certeza. O meu livro, ele é um livro que é uma análise desses textos dele, mas eu apresento esses textos e vou fazendo comentários, né? É uma coisa meio didática, eu sou professora, né? Então eu tento buscar esse texto, olhar para esse texto com muito cuidado, né? Respeitando esse processo de construção de narrativa e apontando essas características. Você fez uma pergunta que eu acho muito importante, que é esse outro olhar do João do Rio, né? Ele ficou muito estigmatizado como esse cronista que só narrava os benefícios, né? A coisa bonita da cidade, mas não. Ele, inclusive, ele é conhecido como o primeiro grande repórter, porque ele vai sair da redação e vai caminhar pela cidade, e nesse caminhar ele vai a subúrbio, ele vai a Zona Norte e vai relatar. Vai aos morros do Rio, né? Vai descobrir as religiões, porque se tinha como certo que o Rio de Janeiro era uma cidade católica, né? É. Que a população era católica em sua maioria. E aí ele vai descobrir outras religiões, né? Exatamente. Então, como havia misticismo aqui, religiões, ele tem esse livro que eu acho fantástico, que é Religiões do Rio. Isso. Não é isso? Então, ele era um flanero. Ele foi mesmo, foi o primeiro, foi pioneiro a ir à rua buscar informação sobre a cidade. Ele era apaixonado pela rua, né? A rua, na verdade, era a matéria-prima dele. Então, ele se colocava realmente como um repórter, porque na época, é importante a gente ressaltar isso, na época não existia o jornalismo como a gente compreende hoje. Os escritores que eram os jornalistas, quem escrevia nos jornais? Machado de Assis, José de Alencar. Então, o jornalismo ainda buscava a sua linguagem. O João do Rio parece que ele já se coloca como um homem de imprensa. Ele vai dizer em uma das colunas, cinematógrafo, que recebeu um estivador no jornal. E o estivador falou para ele, nós temos grande gratidão a você, porque você foi o primeiro a falar da nossa exploração na Gazeta. Eu acho isso tão genial, né? Uma pessoa conseguir olhar a obscuridade do seu tempo. Não enxergar só as luzes, mas enxergar o que está obscuro. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e depois continuamos essa conversa no próximo bloco. Até já. Voltamos com a Cidade de Leitores, falando hoje de duas formas diversas de representação do Rio de Janeiro. Uma atual, proposta pelo poeta e designer gráfico André Valias, que ao longo da obra interativa intitulada Oratório, examina o Rio em seus aspectos sedutores, contraditórios, geográficos, políticos e estéticos. A outra vem lá do início do século XX, quando Paulo Barreto, o João do Rio, redescobre a cidade e faz a crônica da vida cultural e literária da Bela Epoca Carioca. Quem fala sobre o assunto é a jornalista e pesquisadora Aline Novaes, autora do livro João do Rio e seus cinematógrafos. Aline, o seu livro é muito gostoso, talvez porque você seja jornalista também. Então, não é só um ensaio acadêmico, não é? Sobre o João do Rio. Tem uma forma... Você vai, sim, bem no ponto do que é interessante para o leitor, do João do Rio e do seu leitor também. Eu gostei muito disso. Eu queria que você falasse como é que está estruturado esse livro, tá? Como você organizou os assuntos. Na verdade, o livro é um desdobramento de uma tese de doutorado. Só que quando eu participei de um edital da Faperg e ganhei a publicação, tem um incentivo dessa fundação de pesquisa, quando eu fui pensar no livro, eu tive esse cuidado de lapidar essa linguagem e pensar como jornalista. Deixei a acadêmica um pouco de lado e pensei como jornalista, como eu posso falar do João do Rio, dessa coluna, desse livro, para diferentes perfis. Então, eu acho que foi uma busca para, de repente, atingir um curioso sobre o Rio Antigo, um curioso sobre o João do Rio. Quem gosta de crônica não deixa de ser um trabalho sobre crônica. Um público interessado na sociologia, na antropologia. E eu acho que é uma busca por apresentar também um livro múltiplo, para um público múltiplo. E qual foi o critério usado para a divisão dos capítulos? Como é que você quis apresentar a obra? O que eu pensei? Quando eu fiz todo esse resgate dessa coluna, eu, na verdade, pesquisei na Biblioteca Nacional, e essa coluna foi publicada de 1907 a 1910. Quando eu fiz o levantamento dessa obra, e aí eu digitei tudo, era um material de mil páginas. Eu pensei, o que eu vou fazer com esse material? Eu comecei a ler e separar por eixos temáticos. E comecei a pensar, nesse gênero crônica, como ele dá conta daquele momento, como ele se coloca também múltiplo. Por isso que o subtítulo é o hibridismo da crônica. E aí eu fui agrupando, eu percebi que algumas crônicas eram crônica reportagem, outras crônica cultural que dava conta da vida literária da época, da vida cultural, do teatro, dessa chegada do cinema. E aí, nessa crônica cultural, eu abordo esses textos do João do Rio, a crônica política, que hoje talvez é o que a gente chamaria de artigo de opinião, porque, na verdade, naquele momento, a crônica era o embrião de todos os gêneros, que hoje foram encontrando o seu lugar. E aí a gente tem também a crônica cinematográfica, que é essa crônica contaminada pela linguagem do cinema. Aliás, ele explica, numa das crônicas, João do Rio, qual é a afinidade entre a linguagem cinematográfica e a crônica. Exatamente. Eu acho que isso é o que atrai, para perceber a diferença da coluna para o livro, além do que eu comentei no início, de não ser apenas uma reunião. O João do Rio, quando ele escreve cinematógrafo coluna, eu percebo que esse título, ele, na verdade, se aproveita dessa novidade para ser lido. Uma estratégia mesmo, como a gente faz ao botar um título numa matéria de jornal. No livro, não. No livro, ele assume isso, essa mistura da linguagem cinematográfica na linguagem literária. E ele vai dizer, na abertura do livro, numa apresentação, a crônica agora é fita. Uma fita, outra fita. Outra fita, sucessivamente, dará origem ao cinema das letras. E aí, esse cinema das letras, que tem como temático o Rio de Janeiro da época. E você acha que toda essa onda de modernidade, de velocidade, de cinematógrafo, de carros, de tudo que estava encantando essa sociedade da Belle Epoque, também deu um adianto na crônica no Brasil? Acho que sim. A crônica é o início da crônica moderna, essa crônica que vai ser eleita como gênero ideal para narrar a cidade. A crônica é o gênero da cidade, é o cotidiano. O cronista vai olhar para o miúdo, vai pensar um momento e vai fazer daquilo um texto e eternizar. Com isso, eterniza também a história. Eu gosto muito de um termo, de um uruguaio chamado Angel Hama. Ele vai falar da cidade das letras. É muito bacana a gente pensar que as letras se apresentam como uma possibilidade de você eternizar o momento. Quando a gente quer olhar para a Belle Epoque, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar os textos dos escritores da época. Eu acho que é isso. E a crônica... É e trazer o inatingível para perto. Isso é que é fantástico das letras também. É a mesma coisa que você está falando de outra forma. A gente chega lá e a gente traz. Exatamente. E é uma característica muito da América Latina. Na verdade, esse momento de transformação, de modernização, na Europa, ela foi narrada em romance. Por conta mesmo da diferença. É da tradição. Aqui é tudo mais rápido. Aqui é mais ligeiro. Agora, você entrou em contato com cerca de mil textos, não é isso? Desse período, numa seleção final. Entre 1907 e 1910. São textos desse período. O que você achou que mais chamou a atenção no cotidiano da cidade desse período? Na verdade, esse texto de 1907 a 1910 foi o período que foi publicada essa coluna. Essa coluna ocupava a primeira página do jornal. E, na verdade... Aos domingos, senhor, não é isso? Aos domingos, exatamente. Mas isso durante, né, assim, um período significativo. Imagina isso hoje, né? Ocupar a primeira página do jornal. E acho que inaugurou, inclusive, a tecnologia cores do jornal, não foi? Exatamente. Eu li em algum lugar isso. Foi. É, exatamente. Assim que adotou a impressão colorida, essa coluna, ela passou a ser publicada. E essa coluna, ela era dividida em dias da semana. Então, a gente tinha, por exemplo, uma coluna chamada cinematógrafo. E nessa coluna, a gente tinha segunda, terça, quinta, sexta. Não necessariamente todos os dias. E cada dia, na verdade, era uma crônica. Então, em uma coluna, eu tinha, às vezes, cinco crônicas. E uma não tinha relação com a outra, né? Eu podia ter uma crônica, por exemplo, sobre a vida cultural, a outra sobre política, a outra que narrava uma transformação urbana, a outra... Quanto tempo você ficou pesquisando para esse livro? Eu estou desde... Eu estou bastante tempo pesquisando. Eu comecei essa pesquisa na iniciação científica. Eu levantei um pouco desse material no mestrado e finalizei mesmo no doutorado. Quanto tempo deu no total? Em seis anos. Seis anos? Seis, sete. Aline Novaes, Aline da Silva Novaes, me diz uma coisa. O que mudou na sua vida, na sua visão? É da obra do João do Rio e da cidade do Rio de Janeiro, depois desse trabalho? Ah, é incrível, né? Depois de estudar o João do Rio, de escrever esse livro, eu passei pelo centro de outra forma, né? Eu passo pela Rua do Ouvidor e fico lembrando, sabe, de um texto que eu li. É muito bacana, assim, você caminhar pela cidade e trazer à memória, né? Esse, a palavra, então parece que João do Rio está do meu lado, eu me transformo um pouco num flaner também, sabe? E aí vou dialogando com ele, com a obra dele, eu acho que toda vez que eu leio alguma coisa sobre a cidade, eu acho que ressignifica a minha relação com a própria cidade. E você entendeu os processos que hoje nós vivemos, né? Vivemos, na verdade, um período parecido de muitas transformações também, a região ali da zona portuária, muita mudança. Por onde começaram as obras do Pereira Passos também, foi pela zona portuária do Rio, né? É. Por isso que a literatura é tão boa, né, Aline, que ela enriquece a vida da gente, a beça, né? Ah, enriquece. Só a arte, né? Pra gente poder viver diferente. Ah, é aguentar. Olha só, muito obrigada pela entrevista, muito sucesso pra você. Muito obrigada, eu que agradeço. E nós vamos para um rápido intervalo, na volta, um ensaio poético sobre o Rio de Janeiro por André Valias. Até já. Criações com tecnologia digital das mais diversas, como poemas digitais visuais, animados ou hipermídia. Essa é a área de atuação do poeta e designer gráfico André Valias, que lançou este ano o livro Oratório, Encantação pelo Rio. Ele vai nos falar agora sobre essa homenagem à cidade, inspirada por três localidades, a Rocinha, o Corcovado e o Sambódromo. Vamos ver. O poeta e designer gráfico André Valias pesquisa, desde os anos 80, possibilidades criativas de comunicação entre a poesia e seus leitores. Através da poesia digital, o artista criou um repertório de obras interativas, animações e projeções. E é um dos mais respeitados poetas brasileiros, atuante em mídias alternativas. No livro Oratório, Encantação pelo Rio, André Valias traz poemas visuais inspirados em três localidades da cidade do Rio de Janeiro. Em suas páginas, destacam-se aspectos históricos, físicos, contraditórios e harmônicos da cidade. André Valias, em que consiste, como se chama esse trabalho tão interessante que você faz? Quer dizer, o meu trabalho é poesia. Minha dedicação é poesia, mas a poesia, eu começo a fazer poesia de uma maneira gráfica. Quer dizer, eu sou um herdeiro da poesia concreta brasileira. E um dos grandes inspiradores meus foi o Décio Pinhatari, que tem uma definição que eu sempre gostei muito. Foi a definição que me, digamos, norteou, que me fez interessar pela poesia, que é o poeta é o designer da linguagem. Então, o meu trabalho sempre foi voltado para isso e eu acabei também enveredando pelo trabalho profissional de design gráfico. Mas sempre, na verdade, o meu fio condutor sempre foi a poesia. Sua poesia. E qual é a proposta dessa sua obra, Oratório, Encantação pelo Rio, que de título já é linda? O Oratório é uma obra curiosa porque ela surge, na verdade, de um projeto, de uma obra interativa para o universo do virtual eletrônico. Esses poemas tinham surgido por volta de 2002, 2003. Foram três poemas meio espontâneos que me inspiraram três localidades do Rio de Janeiro. Primeiro, Corcovado, que é meio a região onde eu moro. Foi um dia que eu estava subindo uma ladeira do Jardim Botânico e avistei o Cristo Redentor com a lua cheia passando por trás dele. E me veio a imagem como se ele fosse um goleiro na beira do gol. O outro foi sobre a favela da Rocinha, que eu também tive um período que eu acompanhei a reforma da Casa de Cultura da Rocinha. E o que é que te encantou na Rocinha, ao ponto de você contemplá-la nesse trabalho, escolher como um espaço? Porque ali foi, digamos, a primeira vez eu tinha realmente a oportunidade de entrar na favela, de conhecer as pessoas, de ver o dia a dia. É uma densidade urbana impressionante, quase massacrante, mas ao mesmo tempo muito vivo, muito colorido. E também me lembrei que aquilo ali era o circuito de Fórmula 1 do Rio de Janeiro. Ali passavam os carros de corrida. Como era, não era? Trampolim do Diabo, não é isso? Tem uma das curvas que era chamada... A curva que era chamada. Aliás, eu acho que eu li isso aqui no seu livro, que depois você explica. Esse livro, então, faz parte de um projeto maior, que é o Oratório Encantação pelo Rio. Na verdade, esse livro é a versão impressa de um trabalho que eu lancei como um poema interativo na internet. Então, eu resolvi falar, não, vou fazer ainda mais... E também coincidiu com 450 anos do Rio de Janeiro. Eu falei, é um bom momento para eu lançar em livro. E também fazer uma coisa que eu queria ter feito na época, acabei não fazendo aqui, fazer essas notas explicativas. Que muitas coisas ali são um pouco herméticas para um leitor. As referências. É, e aí é ótimo, porque aí é um pouco de história do Rio também. Agora, tem um outro espaço que você contempla aqui, que é o sambódromo. Exatamente. Por quê? O que houve no sambódromo? O sambódromo também foi um poema. Foi a primeira vez que eu fui assistir ao desfile da escola de samba. E aí era assim, eu estava esperando a escola e, de repente, passa um morcego sobrevoando a arquibancada e dando sobrevoos ali no arco da apoteosa. Eu achei aquilo muito curioso, aquela imagem e tal. Aquilo me chamou... Em cima daquele voo curioso e de todo o desfile, de como aquilo é. E aí eu fui meio que pesquisar também como começaram os desfiles. Então, todo esse universo me chamou a atenção e eu fiz também um poema sobre essa coisa que é muito fascinante também. André Valias, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito sucesso para o seu trabalho. Obrigado. O programa Cidade Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.